Boas pessoal, eu sou a Janete Tavares e estas suas notícias da Hipop sou eu, Remy Ma e Nicki Minaj. Achávamos nós que o bife tinha acabado quando Remy anunciou há um mês atrás que estava farta e que por ela o bife acabava ali. Pelos vistos para Nicki não, pois lançou mais umas barras dirigidas a Remy e Papoose na sua colaboração com Two Chains no som Realize. Na música, ouvimos a MC chamar o marido de Remy, acusando-o de ter escrito o som Cheater, disse Papoose escreveu o som Eater, mas eu quebrei o recorde de Rita. O verso refere-se ao recorde de Hot 100, em que ultrapassou Aretha Franklin como artista feminina com mais êxitos. Parece que isto foi motivação suficiente para Remy voltar a abrir a ferida. O palco da Summer Jam da Hot 97 foi a arena escolhida para dar a sua resposta. Esta Remy subiu ao palco, acompanhada de algumas das MCs mais pesadas da história e do hip-hop, e anunciou que só se dá com as verdadeiras. Queen Latifah, MC Light, Lil' Kim, Radiga, Lady of Rage, Cardi B e Young & May receberam por parte da Remy Ma uma homenagem pelo seu forte papel na história das MCs femininas, convenientemente deixou Nicki de fora. Após a homenagem e perante uma plateia ao rubro, Remy dispara o seu som Cheater e coloca uma foto de Nicki no ecrã gigante. Bifes no Summer Jam não são novidade nenhuma. Para muitos artistas de hip-hop, o festival é o local perfeito para começar bifes ou pôr os seus rivais na linha. Para os amantes de drama no hip-hop, esta rivalidade está top, bife de barras e o rap ganha com isso ou não? Diz-nos o que achas nos comentários. Eu sou a Janete Tavares, estas são as notícias da hip-hop, sou eu e para mais, subscreve o nosso canal.